Um treino, ele tem cinco divisões, que é um alongamento inicial, uma parte de aquecimento, a parte principal do treino, o desaquecimento e um alongamento final. Então, por que essas cinco etapas? Nós temos cinco porque o corpo precisa se preparar e precisa despreparar depois da atividade. Então, o alongamento inicial, ele tem a função de aquecer as articulações, preparar a musculatura, não tem o efeito de flexibilidade, ganho de flexibilidade. Ele está ali para preparar para a atividade, na parte da corrida. Aê, muito bem. Vamos subir na esteira. Depois desse alongamento, a gente faz um aquecimento. Esse aquecimento é um aquecimento breve, um aquecimento de 10, 12 minutos, em ritmo leve. E esse aquecimento, ele serve para o corpo se adaptar, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a oxigenação, aumentar a circulação e ativar a musculatura. A partir do momento que essa musculatura está bem ativada, boa circulação, frequência cardíaca adequada, a gente vai para a parte principal do treino. A parte principal, o treino varia. Então, você tem partes principais com treinos intervalados, tempo run, treinos mais fortes, forte e fraco, né? Que é o forte leque. Então, ela varia muito essa parte principal. Quando você trabalha a parte principal, dependendo do atleta, se é um atleta de ponta que vai fazer uma prova de 400 metros, se é uma pessoa amadora que está correndo por qualidade de vida, então ela precisa de um estímulo. Isso tudo dentro da periodização. A parte principal dura 20, 30 minutos, 40 minutos, também depende da fase do treino, mas nem uma média de 30, 40 minutos. E aí a gente vai para o desaquecimento. Para que serve o desaquecimento? Então, do mesmo jeito que você aqueceu, para o corpo se preparar, você tem toda uma revolução que acontece na parte principal do treino que faz com que o corpo comece a trabalhar contra isso. Então, se aumenta a frequência cardíaca, ele começa a trabalhar para diminuir a frequência. Na hora que você para, ele está trabalhando, continua trabalhando para diminuir a frequência cardíaca, então você cai a frequência cardíaca muito rápido. Então, a gente faz um desaquecimento, o corpo desacelera e vai readaptando as condições de repouso. Quando você para, não está em condição de repouso, ele demora ainda um tempo para chegar nisso. Mas o desaquecimento é importante. Muscularmente falando, você vai melhorar, dentro do desaquecimento, o músculo vai relaxando, vai melhorando a circulação, vai aumentando a circulação, inclusive, para que ele tenha uma melhor recuperação. Quando você não faz esse desaquecimento, você pode ter hipotensão pós-exercício, queda da pressão, hipoglicemia pós-exercício, porque o corpo trabalha tanto para que isso caia, que ele cai de uma vez. Depois do desaquecimento, a gente tem um alongamento. Para que o alongamento pós-treino? Qual que é o princípio? Para que? Não tem nenhum estudo que comprove que o alongamento previne lesão, mas muita gente se sente melhor. E aí é uma percepção, uma sensação. E aí não tem estudo que comprove isso. Eu sempre passo um alongamento final para efeito de relaxamento muscular. Então você reorganiza as fibras. Então quando você tem uma contração mais forte, as fibras ficam pré-contraídas. Então isso faz com que ela haja um relaxamento, você melhora a circulação. Com esse relaxamento, você potencializa a recuperação. E aí para isso que serve o alongamento final. Então os treinos, depois dessas cinco etapas, a pessoa está pronta para ir descansar. E aí uma boa alimentação faz com que ela tenha uma boa recuperação. Dá para aumentar um pouquinho. Mantenha o tronco correto. Vamos lá, aumenta um pouquinho essa intensidade, Dayana. Subiu devagar, cuidado com a cabeça. Muito bem. Valeu pela aula, obrigado. Muito bom. Para casa agora.